Perdoa! Eu te solto, não te prendo Eu te livro, faço o que é preciso Eu não posso, eu não quero Te obrigar a me querer Na tua vida Desenganos me acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, não, não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe Quem sabe, o tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não, quem sabe Quem sabe, aquilo que tem que ser, será Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe Quem sabe, o tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não, quem sabe Quem sabe, quem sabe É o Bruno França de Dombaté Fazendo um papodinho diferente Aquilo que tem que ser, será Eu te solto, não te prendo Eu te livro, faço o que é preciso Eu não posso, eu não quero Te obrigar a me querer Na tua vida Desenganos vem, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe Quem sabe, o tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não, quem sabe Quem sabe, aquilo que tem que ser, será Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe Quem sabe, o tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não, quem sabe Quem sabe É o Bruno França de Dombaté Fazendo um papodinho diferente Gostar de mim 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 Obrigado.